Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É o amor vencerá, chegando até você, até o seu coração, nesta hora, esta hora que é marcada no horário do Relógio de Deus, onde nos unimos, a Igreja Militante, com a Igreja Triunfante em intercessão. Principalmente, entre nós que estamos aqui, nesta batalha diária, em busca à terra prometida, à nossa pátria celeste. É um momento importante de oração, que nós proclamamos, que o amor de Deus vencerá, que o amor de Deus vence. E esse amor de Deus que vence, entra agora onde você está. Acompanhando, rezando conosco, através do Sistema Canção Nova de Comunicação, a TV, a rádio, a internet, as mídias sociais, aonde você estiver no Brasil, além Brasil. Na reprise, quero dizer para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que o amor de Deus vence. E vencerá, sempre, nas nossas vidas, quando colocamos nele, a nossa confiança. A você também, que está no rincão do meu Senhor, que veio rezar conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Canção Nova. Vamos rezar? Fala para seu irmão, convida ele aí do lado, fala, vamos rezar? Vamos rezar? Também com muita alegria, quero saudar e pedir a bênção, o nosso querido padre, Rodrigo Natal. Seja bem-vindo, padre, a sua bênção. Antunieta, uma alegria estar com você, uma alegria estar com todos os amigos da Canção Nova, para nós rezarmos juntos, estou dentro do convite, hein? Vamos rezar? Eu quero rezar, vamos rezar? Vamos rezar. Vamos rezar juntos. Vamos rezar juntos, minha querida, linda irmã Rosinala, minha irmã querida, vamos rezar. Vamos rezar, precisamos nos apegar nessa certeza, né, Antunieta, que o amor vencerá. É uma certeza que o amor de Deus sempre vencerá nas nossas vidas. Amém, eu creio. E meu querido irmão sapo, que carinhosamente eu gosto de chamar, Johan Sembastien Bá. Estou me acostumando, hein? Maravilha, é um prazer sempre estar aqui, vamos vigiar e orar. Vamos mesmo. É, maravilha, é um prazer. Vamos juntos e orando por você, que ligou para a Canção Nova, em qualquer lugar, porque em todas as nossas capelas da Canção Nova, espalhadas aonde temos frente de missão, rádio, qualquer veículo de comunicação, as pessoas ligam, as pessoas vão lá, depositam os seus pedidos de oração e quando nós unimos em oração é por você, por esses pedidos, que muito mais do que a gente lê aqui a intenção, Deus recolheu a sua intenção e o seu pedido. A Natália Fernandes, que está pedindo oração por sua família, pelo seu matrimônio, nós estamos orando por você, minha querida. A Cristiane Prado, que está pedindo pelos desempregados, olha que coisa linda, ela está pedindo pelos desempregados, que está assolando o nosso país, tanto jovens, tantas famílias desempregadas, nós estamos orando e confiando na intervenção de Deus nessa situação. Mas nessa hora, Antonieta, nós nos colocamos, como você mesmo já inspirada, vem conduzindo, nós nos colocamos com confiança. Com confiança, Padre. A gente não está mais com o olhar do desespero. Exatamente. Mas a gente está com o olhar da esperança. Nós temos diante de nós aquele que tudo pode. Não tenho dúvida. Eu rezo sempre. É a minha oração de todas as horas. Jesus, eu confio em vós. Em vós. Antonieta, aqui também a prece do Júlio César, está rezando pela cura, pedindo a cura de sua sogra, que está internada na UTI, em coma induzido. Após algumas complicações de uma cirurgia cardíaca, nós colocamos com confiança essa intenção. Também a Neuza Oliveira pedindo oração pela saúde de sua filha, Caroline. O Ale Batista pedindo oração pelo matrimônio, que este ano não passou, tem passado por momentos difíceis. Então, nós rezamos pela saúde, rezamos pelas famílias, apresentamos os matrimônios. Aqui na barquinha, mais do que a gente lê todos os nomes, todas as intenções, é a certeza de que em Jesus está a nossa prece. Em Jesus está a nossa oração. Eu não tenho dúvida, estou rezando também por Luciana Corrêa Cabral, que está pedindo por toda a sua família e pelos nossos impossíveis. Eu tenho, tu tens, nós temos. Mas para Jesus, nada é impossível. Estou rezando para uma grande irmã, na minha cidade de Jequié, Branca, Dona Branca, a mãe de Verônica, uma grande irmã, irmã de ministério, de comunhão, que está doente. Estou rezando por você, Dona Branca, por toda a sua família. Deus tem o controle de todas as coisas na sua vida, na sua saúde. Rezando também pelo meu neto, que está com uma infecção, pegou de uma bactéria de areia, situação que é grave, mas que Deus está no controle. Peço as vossas orações também, e unidos, nos colocamos na presença de Deus, através da canção, que é ponta de lança, abrindo o nosso coração e as nossas almas na presença de Deus. Então vamos lá acalmar esse Senhor, que virá e não tardará. Que santidade de vida, que homens devemos ser, Pois se tudo no céu e na terra, o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, um novo céu e na nova terra, iremos morar. Somos o Senhor Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos o Senhor Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da Sua promessa, perguntam e zombam de Deus, Deus, mas o Senhor virá. Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Que, de fato, a nossa santidade, a nossa luta nesta caminhada árdua pela santidade, apresse a vinda, a volta do Senhor. Maranatá. Vamos rezar com a liturgia de hoje, através da primeira leitura, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 5 a 8. Jeremias, capítulo 23, versículos de 5 a 8. Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria e exercerá na terra o direito e a equidade. Sob seu reinado será salvo Judá e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado Javé, nossa justiça. Eis porque chegarão dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá viva Deus que tirou do Egito os filhos de Israel, mas sim, viva Deus que fez voltar os israelitas do norte e de todas as terras aonde os exilara, trazendo-os à pátria. Bendito seja Deus por esta palavra que a Santa Igreja traz para nós na liturgia. Porque a palavra de Deus ela não é uma palavra que aconteceu, ela acontece e ela é atualizada agora, nesse instante na nossa vida, na sua história, com aquilo que você está passando, está vivendo, com as intenções que você trouxe no coração para este momento de oração, esta palavra de Deus ela é atualizada, porque Deus Ele age na história, porque Deus Ele age na minha história, porque Deus Ele age na tua história, Deus Ele age na história da humanidade, o governo de Deus, o programa de governo de Deus é a salvação e é por isso que Deus Ele está agindo agora na nossa vida, é por isso que Deus pelo poder do Seu Santo Espírito Santo sobre a face da terra age e vem trazendo para nós a salvação, trazendo para nós a libertação, trazendo para nós a sua justiça, trazendo para nós a sua paz, trazendo para nós a verdadeira liberdade que é amar, que é servir, que é obedecer a Deus, o reinado de Jesus, o Filho de Deus, Ele incomoda, porque esse reinado traz paz, esse reinado traz justiça, esse reinado traz o amor e a justiça, não a justiça dessa terra, não a justiça humana que é fragilizada por causa dos nossos pecados, das nossas incoerências, mas a justiça do céu ela não falha, é por isso que o reinado de Jesus incomoda, porque o reinado de Jesus traz a paz, a paz que o mundo não consegue dar, porque essa paz vem do príncipe da paz, que é a própria pessoa de Jesus, é por isso que nesse tempo, vai chegando o final de ano, muitas vezes entre as nações do mundo, estão pedindo a paz, pedindo a paz, fazendo movimento pela paz, mas é uma paz sem o Senhor, porque nem o nome dele é citado, ele é o príncipe da paz, é ele que concede a verdadeira paz, e só não alcançamos ainda essa paz que tanto desejamos, porque estamos agregando valor a quem não pode nos dar a paz, quem pode nos dar a paz, é o Senhor Jesus, por isso Senhor, eu peço pela força do teu Santo Espírito, que tu possas agora entrar em todos os ambientes nesta hora, através desse veículo de comunicação que o Senhor mesmo concedeu ao Carisma Canção Nova, para a sua presença, Senhor, entrar nos corações, entrar nas vidas, entrar nas almas, entrar nos ambientes de trabalho, entrar nas cadeias, Senhor, entrar agora, Senhor, lá na prisão, prisão feminina, prisão masculina, prisão de adolescentes infratores, Senhor, não só pessoas que estão enjauladas atrás das grades, mas muitas almas que nesta hora, Senhor, estão enquadradas em prisões espirituais, vem agora, Senhor, com essa palavra libertadora, é este dia que chegou, oráculo do Senhor, em que o Senhor fez brotar da família de Davi, o Salvador, nós somos essa geração que contemplamos essa salvação em Jesus Cristo, por isso Jesus, entra agora com o teu governo, com a tua sabedoria, para exercer na face da terra, para exercer na nossa vida, o direito, a justiça, a equidade, sim, Senhor, é sobre o teu reinado que a terra será salva, é sobre o teu reinado que a minha vida será salva, Senhor, é sobre o teu reinado, Senhor, que todos aqueles que confiam a nós os seus pedidos, a sua oração, nessa intercessão que nós estamos proclamando que o teu reinado, o Senhor, entra salvando agora a cada vida, que o teu reinado, o Senhor, entre agora com segurança nos corações, nas almas, porque é o teu nome que nós exaltamos, Jesus, o Cristo, o Emmanuel, Deus conosco, Jesus, nossa justiça, Jesus, nossa paz, Jesus, nosso amor, Jesus, nosso tudo, Jesus, revelação da misericórdia do Pai, esse dia chegou, é agora, em que Deus agindo na nossa história, vem contemplar a nossa vida com a sua misericórdia, vem nos abraçar com a sua misericórdia, não importa o que passamos no passado, vamos agora no presente, mergulhar o nosso passado na misericórdia de Deus, coloca o teu passado agora na misericórdia, no mar da misericórdia de Deus, é desejo de Deus alcançar a tua história hoje no presente, mas não fique meu irmão ou minha irmã se martirizando, mas confia em buscar o Senhor, perdoe-se, muita gente agora sendo tocada, angustiada na sua alma, porque não se perdoa, é inconformado com a sua história, com a sua vida, e está se automutilando, porque não perdoa a si próprio, o Senhor Ele quer derramar o perdão e a misericórdia sobre a tua vida, a partir do próprio reconhecimento da sua limitação, do seu pecado, da sua vida que não está dentro daquilo que é vontade de Deus, comece agora reconhecendo Senhor, eu reconheço, eu preciso de ti para me perdoar, é isso, fala para Jesus, Jesus, para que o teu reinado aconteça na minha vida, eu preciso de ti do teu Espírito, para que eu me perdoe das minhas faltas, para que eu me perdoe de tudo aquilo que eu fiz mal a mim mesma, a minha alma, meu Senhor, me dê essa força, ore meu irmão, ore minha irmã, peça a força ao Espírito Santo, peça, é Ele que nos dará força, você ainda não entrou nesse caminho porque você acha que é com a sua força e não é, sem Deus nada podemos fazer, sem Deus nada podemos, com Ele nós teremos a graça e a força de caminhar na liberdade dos filhos de Deus, que se perdoa, que libera o perdão, estamos vivendo no tempo propício do advento, esse tempo que é tão glorioso, onde nós também como na Páscoa buscamos fazer uma revisão de vida, através de uma confissão, através mesmo de um reconhecimento e de um propósito de mudança, porque não adianta fazermos a confissão sem nos assumir com propósito de mudança é um tempo propício de visita de Deus para firmarmos no nosso propósito de mudança, de busca de santidade, porque o Senhor está vindo, o Senhor está vindo e é por isso que nós queremos com essa palavra proclamar viva Deus que fez que nos faz voltar de todos os cantos da terra para Ele viva Deus que nesta hora nos alcança que nessa hora nos busca quando nós assumimos o Senhorio de Jesus na nossa vida a alma fica repleta da paz do Senhor é essa paz que nós precisamos e essa paz não significa que é ausência de sofrimento de tribulações nem tentações não é Padre Rodrigo verdade desde o início confirmando tudo isso que você está rezando vinha muito forte Antonia até o meu coração é a palavra que nós precisamos ser alcançados alcançados por este Deus que nos salva amém e salva para transformar amém eu gosto de sempre grifar que a misericórdia não é um estado de conivência divina Deus não é conivente com os nossos erros pelo contrário ele vê além dos nossos erros ele vê a possibilidade de nos transformar ele sempre vê em nós mais do que o pecado eu creio então o Senhor está olhando além dos nossos limites e ele quer nos transformar acredita mais em nós do que nós mesmos é verdade alcançados pela salvação para sairmos pós este momento de intercessão de oração transformados Antonia amém todas as vezes que sintonizamos a TV Canção Nova quando todo o sistema Canção Nova nos colocamos para rezarmos juntos a gente precisa deixar a ação de Deus acontecer ele quer te transformar minha querida ele quer me transformar que a gente não resista a ação de Deus poderosa ação de Deus no meio de nós não resista é isso não resista a ação de Deus não resista ao poder de Deus não resista ao melhor que Deus tem para realizar em nós não resista a salvação que ele tem para nos dar não resista ao seu amor não resista a sua misericórdia não resista a paz não resista eu sei eu sinto agora no meu coração muitas pessoas até a palavra paz ficou desgastada no sentido do que ela mesmo é porque você diante do sofrimento diante da agonia muitas vezes vai dizendo eu não tenho paz ou diz não tem paz nessa casa renuncia isso em nome de Jesus porque esta paz que você deseja o mundo não vai te dar essa paz ela é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida na tua vida por isso peça o Espírito Santo peça o Espírito Santo peça vem Espírito Santo vem Espírito Santo abrir o meu coração vem Espírito Santo abrir a minha alma vem Espírito Santo batizar o meu ser com a tua força com a tua unção vem Espírito Santo porque de fato eu quero deixar fluir na minha vida os frutos o fruto da paz o fruto da paz eu preciso de ti Espírito Santo para que a minha vida produza o fruto da paz para que as minhas ações produzam o fruto da paz para que o meu gesto para aquilo que eu sou aquilo que eu faço produza o fruto da paz vem Espírito Santo de Deus clamemos vem Espírito Santo aí no rincão peça vem Espírito Santo aonde você estiver orando conosco peça Espírito Santo aí no seu setor de trabalho os conflitos com chefe com colega de trabalho pensa vem Espírito Santo seja você aonde você estiver o agente promotor da paz é você meu irmão minha irmã que é o agente promotor da paz promova a paz a paz que vem vem de nosso Senhor Jesus a paz que é fruto do Espírito Santo sobre nós vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus batiza no Senhor com teu Espírito enche no Senhor com teu Espírito Santo vem de Espírito Santo e deixa-se alcançar pela ação do Espírito Santo que vai te purificando neste momento vai caindo por terra os pensamentos ruins que estavam te atormentando vai caindo por terra os sentimentos ruins que estavam te agitando tanto o Espírito Santo vai trazendo este sentimento vai renovando este sentimento em você o sentimento da paz o Espírito Santo vai alcançando você colocando tudo no seu lugar dando-lhe nova visão infelizmente você foi perdendo a visão do essencial você foi perdendo a visão de Jesus você foi perdendo a visão da palavra por isso você foi caindo em desespero a palavra ao teu coração a palavra diz coragem eu venci o mundo coragem é o próprio Cristo a dizer para você que estava em pranto você que estava porque ele já está enxugando as suas lágrimas coragem eu venci o mundo é o Espírito Santo a nos iluminar é o Espírito Santo a nos guiar neste momento de prece neste momento de oração é você e aquele que tudo pode é você e aquele que tudo pode deixa o mover do Espírito agir deixa o Espírito Santo te conduzir vem Espírito de Deus vem vem sobre nós reaquece os corações em ti vem com poder mudar a nossa vida vem vem Espírito de Deus vem 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 sobre nós reaquece os corações em ti vem com poder mudar a nossa vida vem Espírito vem 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 sobre nós vem Espírito vem 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 sobre nós nós peça meu irmão vem Espírito vem Espírito vem 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 sobre nós vem Espírito vem 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 sobre nós nós cantemos no início vem Espírito de Deus vem sobre nós vem 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 sobre nós reaquece os corações Se os corações em Ti, vem com poder mudar a nossa vida. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Se o irmão vai se deixando guiar na sua oração pelo Espírito Santo, ele quer receber a paz, a verdadeira paz. Você vai ter buscado a paz no dinheiro, na estabilidade financeira, na saúde, nas pessoas. A paz que você deseja vem de Deus. Por isso, clame, clame esse Espírito Santo que quer adentrar o seu coração, a sua casa e quer trazer a verdadeira paz. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre os teus filhos e filhas que desistiram. Desistiram de si mesmo. Esfriaram. Vem, Espírito Santo, agora reaquecer. Vem, Espírito Santo, inflamar o coração, a alma dos que estão frios. Vem, Espírito Santo, sobre os tíbios. Sim, Espírito Santo de Deus, vem agora sobre toda tibieza, o Espírito Santo. Atinge, reaquece, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu amor, com teu fervor. Vem, Espírito Santo, gerar nos corações e nas almas um gosto pela oração, uma vontade de te buscar, uma vontade de ir até o encontro, uma vontade de estar na presença de Deus. Vem, Espírito Santo, e age poderosamente agora, ó Espírito Santo, sobre todo o coração que está entristecido, todo o coração que está envergonhado, acabrunhado, todo o coração que desistiu, Espírito Santo, desistiu de rezar, desistiu de clamar. E por causa disso estão frios, perderam a esperança. Por causa disso estão numa tristeza. Vem, Espírito Santo, aquecer. Vem, Espírito Santo de Deus, e vai clamando, meu irmão, minha irmã. Você que está nessa situação, você que desistiu de você mesma, você que desistiu de você mesmo, clame o teu coração, o meu irmão, o minha irmã. Nesta hora, é como um forno de pizza, que a madeira que acende o fogo, ela não está do lado de fora. É madeira que aquece esse forno, está dentro do forno, dentro do forno. Essa madeira, ela pega fogo dentro do forno, e é dentro do forno que é aquecido, que faz o clima poprício para assar o pão, assar a pizza. Pega agora, e pede o Espírito Santo, Espírito Santo, coloque lenha dentro do forno do meu coração. Espírito Santo, coloca, coloca, Espírito Santo, a lenha do fervor. Coloca, ó Espírito Santo, a lenha da fé. Coloca, ó Espírito Santo, a lenha do desejo de querer Deus. do desejo de saborear Deus, do desejo de buscar a Deus. Coloca, Espírito Santo, trabalhe, Espírito Santo, agora no nosso coração, acende. Sopra, ó Espírito Santo, e acende esse fogo que está sobre as cinzas, mas que tem praza ainda embaixo. Sopra, ó Espírito Santo, sopra, ó Espírito Santo de Deus. E não duvide que este é um momento de grande transformação para você. E agora se coloca de coração aberto na presença de Deus. Um momento de grande transformação, porque o seu luto está sendo transformado em festa. Você que estava no desânimo, não duvide. É concreto pra você a ressurreição de Deus. Você estava em morte e a transformação para a vida. Jesus, a ação do Santo Espírito de Deus te alcança, te transformando. Te alcança fazendo novas todas as coisas. É o sopro do Espírito sobre aquilo que era, estava ressequido. Aquilo que era verdadeiramente morte. Mas para Ele nada é impossível. Você, mamãe, que ora neste momento, entregando filhos na morte. Filhos na morte da droga. Você que coloca agora o distanciamento, pessoas apresentando e apresentando, acreditando. Você confia. Você está tomando posse da confiança em Deus. O distanciamento da sua família. Você coloca agora o distanciamento dos seus. Você via o mal indo e adentrando as suas realidades. O esfriamento dentro da tua casa. O distanciamento dos seus, da igreja, da fé. Você coloca com muita fé. E creia que essas correntes todas estão sendo quebradas. Em nome de Jesus. Pela graça do Santo Espírito de Deus. É a transformação que você pede. E pede há tanto tempo, não duvide. Deus não demora. Deus capricha. Deus não demora para fazer na tua história. Deus não demora para alcançar você, a sua realidade. Mas eis que Ele te surpreende. Eu tenho sempre isso no meu coração. Essa palavra que o Papa Francisco, ele vem trazendo para a igreja. O nosso Deus é o Deus das surpresas. Porque Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Deixe-se surpreender nesta manhã pela ação de Deus. Deixe-se surpreender pela ação do Espírito Santo. Aí na tua realidade de família. Na tua realidade de trabalho. Creia, confie. Eis que novo tudo se faz. O Espírito Santo de Deus está destacando todo o Espírito de Morte. Amém. Você que abraçou essa condição. Essa condição de morte para a sua vida se conformou com essa condição. O Espírito Santo de Deus desterra da sua vida todo o Espírito de Morte. Meu irmão, vá renunciando. Meu irmão, minha irmã. Toda essa condição. Renuncie. E abrace essa vida nova. Que o Espírito Santo de Deus já está infundindo no seu coração. Já está trazendo para o seu coração. Você está percebendo. Este ânimo novo. E não é só um ânimo novo. É uma vida nova que o Espírito Santo quer te conduzir. O Espírito Santo também toca muitas consciências. Você que está em pecado mortal, meu irmão. Estar em pecado mortal. Já diz, você está na morte. Estar separado de Deus, distante de Deus. E o Espírito Santo de Deus toca a sua consciência. Agora. E procure uma confissão. Procure porque ainda dá tempo. É tempo de conversão. Procure desde que verdadeiramente Jesus nasça no seu coração. E o que te alcança neste momento. Não são as nossas vozes. É a voz de Deus. Como um dia. Essa voz. Gritou para Lázaro. Que já estava. No sepulcro. Já estava. Há quatro dias. Já cheirava mal. Se de repente. Essa é a sua realidade. O cheiro mal já entrou na tua casa. O cheiro mal já entrou na tua vida. No teu coração. No teu matrimônio. No teu emprego. Na tua vida profissional. O cheiro mal já chegou. Você já está sepultado há quatro dias. Ouça essa voz. Não são as nossas vozes. Pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É a voz do próprio Deus. Que diz para você. Vem para fora. Sai deste lugar de morte. Sai deste lugar de corrupção. Sai deste lugar de pecado. Sai deste lugar. Porque eu quero te transformar. Eu quero fazer da tua vida. Uma vida nova. Eu quero fazer da tua argila. Um vaso novo. Eu quero fazer de você. Uma obra nova. Não. Não. Não resista. Quero repetir essa palavra. Ao teu coração. Não. Resista. A ação. Do Espírito Santo. De Deus. Do poder de Deus. Neste momento. O que Ele está realizando. No meio de nós. É a ressurreição. É salvação. Ele está salvando você. Ele está alcançando você. Que estava se afogando. A mão de Deus está estendida. Agarre. É a vida de Deus. É a ressurreição de Jesus. Para você. E eu vejo correntes sendo quebradas. Algemas sendo abertas. Nós sendo desfeitos. Todos espirituais. O Senhor está trazendo a libertação. A salvação do teu coração. Na tua alma. Esta é a palavra. Não resista. Vem para fora. Escute o Senhor falando para você. Não resista. Vem para fora. Vem para fora. É o próprio Senhor que te chama. Não resista. E vai proclamando. O seu reinado Senhor. Me salva. Viverei com segurança em ti. Repete comigo todos. O seu reinado Senhor. O seu reinado Senhor. Me salva. Me salva. E por isso. E por isso. Viverei. Viverei. Em segurança. Em segurança. Viva Deus. Viva Deus. Que me faz voltar. Que me faz voltar. Viva Deus. Viva Deus. Que me faz voltar. Que me faz voltar. Todos os seus filhos e filhas espalhados pela face da terra. Se esparra. Isso. Deus faz voltar. Ele faz voltar. Porque nós não temos a noção do alcance que Deus tem através desse momento de oração. E muitas vezes o alcance não é nem com quem está ouvindo ou rezando agora. Mas que ouvirá. Talvez na reprise. Talvez daqui a um ano, dois anos, dez anos. Virar através de você que reza por aqueles que precisam de fato voltar para o Senhor. Virar. Porque a ação de Deus está acontecendo. Deus fala. Acontece. Deus fala. Acontece. Repete comigo. Deus fala. Deus fala. Acontece. 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 E olha. É a palavra de Deus que está dizendo. Viva Deus. Que fez voltar. Os israelitas do norte de todas as terras. Aonde os exilara. Trazendo-os para a pátria. Está traduzindo para nós. Viva Deus. Que nos faz voltar. Do norte e do sul. De todos os cantos da terra. Aonde fomos exilados por causa do pecado. Trazendo-nos para perto do Senhor. Para o caminho da pátria celeste. Aonde eu e você estamos trilhando para alcançar. Viva Deus. Viva Deus. Viva Deus. Viva Deus. Que nos faz voltar. Que nos faz voltar. Que nos tira das cadeias. Que nos tira das cadeias. Nos trazendo para perto dele. Nos trazendo para perto dele. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Não temos mais uma vez. Espírito Santo de Deus. Vim. Espírito de Deus. Vem. 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 Vem sobre nós. Reaquece os corações. Em ti. Vem com poder. Mudar a nossa vida. Vem. 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 Espírito. Vem. Vem. Vem sobre nós. E quando nós o chamamos, ele vem, ele vem, e ele veio, nos tocou, trouxe a sua salvação, trouxe a sua paz. E é por isso que nós oramos a oração, que Jesus nos ensinou, para que tomemos posse, já aqui, do reinado do Senhor em nossas vidas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Louvado seja Deus! Amém! Foi esse momento de oração, né Antonieta? Nós acreditamos que muitas almas foram alcançadas, e é por isso que nós nos colocamos sempre de prontidão para rezarmos por você, por nós, nossos familiares. E vamos aplaudir, minha gente, alcançamos 68%! Viva Deus! É a sua fé transformando vidas! Isso mesmo, e nós acreditamos que esse mês nós iremos alcançar 105, enquanto quem acredita diga eu! Eu! Isso, por isso nós contamos com a sua contribuição para chegarmos ao 100% nesse mês de dezembro e continuarmos evangelizando. E uma das formas de você estar nos ajudando é adquirindo os produtos de evangelização. Está aqui o livro da Luzia Santiago, Eu Vi o Senhor, o CD instrumental do Sapo Notas que cura, e esse eu não vou falar, né? Porque ele que está aqui, ele vai falar, né? O CD do Padre Rodrigo Natal. Isso mesmo, meu CD chama Jericó, para você ter nos seus lábios canções de vitória. Como nós rezamos hoje aqui, não tem muralhas que vão ficar de pé diante do poder do nosso Deus, diante da presença dele. Então, que a gente adentre essa terra prometida que você, desde o início, estava ali sentindo o coração forte, não é? Que a gente tem essa... que a gente se deixe guiar pela força de Deus para a gente adentrar a terra que ele preparou para nós, Antônio. É verdade. A Pátria Celeste. Isso mesmo. E você que ainda não é sócio, por favor, se associe e nos ajude. E você pode também estar fazendo das suas crianças Sócio Kids. E ela irá receber essa revista linda, né? Cada mês ela recebe essa revista, o Sócio Kids. Você pode estar cadastrando a sua criança e nos ajudando no projeto Daime Almas. E também, Antônio, eu tenho um convite para fazer. Você pode já ir preparando a sua agenda para fevereiro. Oba! Tem o acampamento de ano novo, que você pode vir passar o ano novo aqui na Canção Nova, mas caso você não possa, em fevereiro, de 7 a 9, nós teremos o acampamento Curados para Amar. Então, anota aí na sua agenda de 7 a 9 de fevereiro o acampamento Curados para Amar, que tem a presença do Padre Roger Luiz, da Luzia Santiago, Padre Adriano Zandoná, e você é nosso convidado. Olha, meus queridos, quem está aqui no Ricão é sócio? Levanta o braço para eu ver. Vamos aplaudir os nossos sócios. Deus lhe pague. Quem não é ainda, nós vamos aplaudir você. Aqui, ao meu lado direito, nós temos o atendimento do Clube da Evangelização. Você pode passar e se cadastrar, porque você vai estar eficazmente ajudando essa obra de Deus, que é a Canção Nova. Para você que nos escuta pela rádio, nos vê pela TV, pela internet, aqui no Brasil e além Brasil, você pode entrar pelo nosso site, clube.cancionova.com e ir lá se inscrever como um componente, um sócio desse Clube de Evangelização. Ou você pode ligar no 1231 86 2600. Nós temos uma equipe maravilhosa agora no atendimento, que vai te atender, te acolher, tirar todas as suas dúvidas e fazer o seu cadastro nesta companhia de pesca, que é o Clube da Evangelização, que a nossa gana é pela salvação das almas. A nossa vida é a salvação das almas. A Canção Nova existe por causa da salvação das almas. É por isso que nós proclamamos que a sua fé salva vidas. A sua fé em contribuir com essa obra. A sua fé em estar conosco nesta companhia de pesca, como carinhosamente nos chama o nosso pai fundador, o Padre Jonas Abib. Então, é só você ligar 1231 86 2600, se associar no Clube da Evangelização. E você que talvez foi inscrito neste Clube de Evangelização, por algum motivo deixou de contribuir, não tenha receio, não fique cabreiro, como a gente diz lá no Nordeste, não é Rosinalva? Não se aperreie, você pode ligar e ativar o seu cadastro. Você pode ligar agora e ativar o seu cadastro e voltar na ativa conosco, porque a sua fé transforma vidas. Todos estes sócios evangelizadores, não tenham dúvidas, estão aqui na barquinha. Quero colocar também minha paróquia São Sebastião em Taubaté. Se preparando para a festa, hein Padre? Pois é, estamos aí chegando em janeiro. Quero colocar aqui também, aqueles que pediram oração nas minhas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, Padre Rodrigo Natal. E aqueles que sempre pedem oração de nós todos, estão todos aqui sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.